Augusto, parabéns pelo trabalho de vossa excelência. Concedo a palavra pelo PCdoB de Minas Gerais, deputada João Moraes e depois Marcos Pestano. Senhor presidente, caros deputados e deputadas, trago aqui um apelo da comissão de usuárias do Sofia Feldman, uma maternidade fundamental para a atenção às mulheres em Belo Horizonte, que insistem, que apelam, que nos três níveis de governo, governo federal, governo estadual e governo municipal, atentem para a crise que ela está enfrentando nesse momento e pede um aporte especial para continuar atendendo. O hospital maternidade Sofia Feldman atende por mês 900 mulheres de atendimento de parto e obstetrícia. Por que eu digo isso? Este atendimento não se dá apenas em mulheres de Belo Horizonte. O hospital e maternidade Sofia Feldman recebem praticamente mulheres de 300 municípios de Minas Gerais. Estão hoje necessitando, porque enfrentam um déficit mensal de um milhão e meio, que seja realizado a um aporte, um aporte que atenda a déficit que ainda existe no repasse do governo estadual, uma necessidade fundamental que o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, possa dar também uma contribuição significativa, porque ele fez apenas um repasse de antecipação de empréstimo, que são recursos federais, e que o governo federal possa também garantir essa ampliação de recursos. Nós estamos vivendo uma crise do hospital Sofia Feldman, que chegou a fechar 7 dos 49 leitos de UTI neonatal, uma necessidade que em Minas e em Belo Horizonte passa a ser fundamental na preservação dos gestos nascidos. O Hospital Sofia Feldman tem uma participação intensa das suas usuárias, tem um conselho ativo e integrado com a diretoria, compreende que a atenção àquela exigência que se faz para que ele mantenha seus leitos e seu funcionamento em dia é uma necessidade da saúde em Minas e em Belo Horizonte. Eu pediria que fosse publicado na Voz do Brasil este apelo para que o governo estadual atenda as necessidades e o governo municipal também se esforça. Muito obrigado. Peço que se reproduza na Voz do Brasil.